Sextou, e como prometido, agora aqui no canal todas as sextas-feiras nós temos o quadro As Armas dos Filmes. Eu sou o Thiago Almeida, eu sou atleta, sou instrutor de tiro, sou especialista em balística forense, balística de combate e psicologia criminal, e neste canal, o Diário do Atirador, você vai saber sobre tiro esportivo, sobre legislação de controle de armas e sobre muito mais desse nosso universo que envolve as armas de fogo. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso vídeo anterior, onde nós falamos de John Wick, capítulo 1, então agora vamos falar de John Wick, capítulo 2, que na minha opinião, talvez seja o melhor filme da série. E, antes de mais nada, alerta de spoiler. Roda a vinheta aí. John Wick, capítulo 2, é lançado em 2017, três anos depois do primeiro filme, mas a história no roteiro começa praticamente emendada no primeiro filme. Basicamente, John Wick se recupera ali dos ferimentos e vai atrás do seu carro. Então ele vai invadir o depósito de mais um chefão da máfia russa, vai recuperar o seu carro, matar todos os capangas e fazer as pazes com o chefão, que, diga-se de passagem, é primo do Vigo, o vilão do primeiro filme. Nessa cena, John Wick está usando as mesmas armas que ele usou no filme anterior. Basicamente, a HK VP-30L e a Glock G-26. Cumprida a missão, John Wick vai chegar em casa com o seu carro, vai enterrar todas as armas e ali a gente vê que ele trouxe de volta as armas que ele usou no primeiro filme. Então a gente vê lá o rifle CA-415, a gente vê o KSG da Keltec, a gente vê as pistolas. Está faltando uma granada, que é justamente a granada que ele utilizou para incendiar o depósito do Vigo, lá do primeiro filme. Então, atenção aos detalhes. E logo depois de concretar as caixas de novo, como elas estavam antes, ele é interrompido por Santino D'Antonio. Santino D'Antonio é chefão da máfia italiana e vem cobrar uma dívida, pacto de sangue, que foi feito com John Wick no passado. Esse é o resumo da ópera e daí vai muito tiro, porrada, bomba, dedo no olho, chute no saco e gritaria. Como eu falei, a história é emendada no primeiro filme, mas três anos se passaram, galera, e nesses três anos, muita coisa evoluiu. Inclusive a técnica de Keanu Reeves no papel de John Wick. E entra um novo personagem nessa história, que é ninguém mais, ninguém menos do que Taran Butler. Taran Butler da Taran Tactical Innovation, que nós vamos chamar aqui nesse filme de TTI. Mas quem é Taran Butler? Taran Butler é simplesmente um dos melhores atiradores multiplataformas do planeta Terra. Ele é múltiplas vezes campeão de modalidades multigun nos Estados Unidos e tem um stand de tiro na Califórnia, onde, graças às conexões que ele formou ao longo da vida, já que ele nasceu em Hollywood, ele passou a treinar atores. E sim, aquele famoso vídeo onde a gente vê John Wick atirando em alvos numa pista de IPSC, alguma coisa parecida com isso, é ele treinando lá nas instalações da Taran Tactical Innovation. Então aqui surge uma conexão entre as técnicas de Keanu Reeves, de John Wick, com o mundo do tiro esportivo. Isso é muito interessante, deu um ar muito diferente para esse segundo filme, certamente quem é atleta, quem é competidor, notou os detalhes e como a técnica de John Wick passa a evoluir depois dessa parceria com o Taran Butler. E sim, todas as armas que John Wick encomenda naquela clássica cena com o sommelier, são customizadas pela TTI. E são elas, uma Glock G34 e uma Glock G26 no calibre 9x19, customizadas no plano Combat Master Package, que é um plano que a TTI já fazia para algumas das armas e envolve uma texturização no punho da empunhadura, no grip, que é chamado de stippling. Esse é um trabalho quase que manual, na maioria das vezes ele é feito à mão mesmo, com ferro de solda marcando o polímero das armas para criar ali uma lixa natural. Também vemos um tratamento do cano para mudar a coloração. É feito um belo trabalho de alívio de peso no ferrole, que tem a função de acelerar a ciclagem da arma, além do efeito estético. E também tem um funil para acelerar a recarga, a troca de carregador. A gente também usa isso largamente no esporte. Outra arma que John Wick vai pegar na cena do sommelier, é um rifle AR-15 TR1 Ultralight, também customizado pela TTI. Esse é um rifle em calibre 5,56 x 45, clássico calibre do AR-15. E ele é um rifle de 14,5 polegadas, apesar do sommelier descrever ele errado na cena do filme como sendo 11,5. Não, ele tem um cano mais comprido, o cano tradicional do AR, que é o de 14,5. E as miras são uma Tridicon 1x6 x 24, modelo Acupoint e um RMR em 45 graus. Aqui o John Wick vai usar vários carregadores estilo P-MAG, da Magpul, e um deles vai ficar com um clipe que une dois carregadores, um do lado do outro, para que ele possa fazer a troca de carregador rápida. E outra arma que vai aparecer nessa cena é a Benelli M4, uma espingarda calibre 12, também customizada pela TTI. A gente vai ver também a instalação de um Match Saver, que é um dispositivo que a gente usa em competição para dar aquele último disparo final. Quando a gente erra algum metal, alguma coisa, a gente pode fazer uma recarga rápida de um disparo, que é por isso que chama Match Saver, ele salva a competição. E na cena que John Wick pega a espingarda com toda uma elegância de um atirador de prato, a gente vê também o trabalho feito na porta de carregamento. É um trabalho exatamente idêntico ao que a gente faz nas armas de esporte, para facilitar e acelerar o processo de recarregamento dos cartuchos. A capacidade total dessa arma é 7, mais 1 na câmera, mais 1 no Match Saver, totalizando aí 9 disparos. Mas a gente vê na primeira cena, quando John Wick pega essa Benelli, ele dispara 10 vezes sem usar o Match Saver. Dá para fazer isso? Dá. Pode ser um erro de continuidade? Pode, mas se John Wick carregou os primeiros cartuchos com uma versão mais curta da munição calibre 12, ele poderia colocar essa capacidade ali sem grandes problemas. Como eu falei antes, todas essas armas passaram por um processo de customização que era padrão da TTI. Mas depois de John Wick, esses pacotes de customização foram à estratosfera. Os valores ficaram impagáveis e, claro, virou artigo de colecionador. Na cena ali das catacubas, onde John Wick usa a Benelli, a gente vê que ele coloca um cinto com vários porta-cartuchos, no estilo Caddy, que é o que a gente usava no esporte até ali meados dos anos 2000, 2000 e pouquinho. Ele é mais estático do que esportivo, também é usado para uso policial. Mas hoje, no esporte, a gente usa o Quadload, que, diga-se de passagem, o Keanu Reeves vai aplicar no terceiro filme. Voltando ao início do filme, quando o Santino D'Antoni explode a casa de John Wick, ele está usando um lançador de granadas modelo Arwen 37mm. E por alguma razão, em sua mala de armas, ele tem mais dois lançadores de granadas diferentes. Outro vilão do filme, um amigo de John Wick, também de longa data, o personagem Cassian. Ele usa uma Arsenal AF1 Strike One. Essa é a arma que Cassian usa ao longo de todo o filme, mas tem uma cena onde o Cassian embosca John Wick, atropela ele com o carro, e eles começam uma briga antes de se jogarem no Hotel Continental. Nessa cena, Cassian aparece com uma arma completamente diferente. Ele aparece com uma 1911, modelo Dual Tone ali, a gente não sabe de onde ele tirou essa arma. Parece ser um erro de continuidade. É arma demais, os caras iam se confundir em algum momento. E o supressor que Cassian usa nessa Strike One parece ser um modelo customizado. Ele é mais curto, e aqui vai a nossa primeira suspensão de descrença que a audiência é obrigada a fazer, naquela cena do metrô, onde um vai atirando no outro, de andares diferentes, ali em volta de um monte de gente, ninguém percebe que está tendo um tiroteio. Isso é absolutamente impossível. Silenciadores não funcionam desse jeito. Eu costumo falar que, no máximo, para um calibre como o 919, o silenciador vai permitir que você consiga atirar sem abafador, sem estourar os seus ouvidos. Mas o barulho ainda é muito alto. Mesmo um silenciador top de linha, não vai silenciar absolutamente uma arma como essa. E ainda nessa cena do metrô, a gente vê um outro erro de continuidade. Porque John Wick até então estava usando uma CZ-P09 com o silenciador, que ele pegou do personagem gordinho lá, do lutador de sumô. Então a gente vê toda essa cena onde ele vai desenrolando com esse equipamento, mas quando chega no metrô, ele está com a arma da mudinha. Se vocês perceberem, é uma 1911, o modelo Smith-Wesson ali, 1911, calibre 45, com o silenciador, exatamente a mesma arma que ele pega da mudinha. E dessa vez não tem desculpa, porque depois a P-09 aparece de novo na mão do John Wick, antes dele pedir asilo para o mendigo, o capanga do Murfeu. Aliás, esse capanga usa uma bereta Chitá em calibre 380 ACP. E falando em Morfeus, nesse filme o personagem de Laurence Fishburne comanda uma gangue de mendigos no submundo de Nova York. E lá nos subterrâneos a gente vê que eles são bem equipados. Então o John Wick, depois de receber reparos médicos, caminha pela base junto com o Morfeu, que eu vou chamar de Morfeu mesmo, eu nem lembro o nome desse personagem. Mas lá a gente vê vários lançadores de foguetes RPG-7. E o principal, para dar sequência ao filme, Morfeu então concede a John Wick uma pistola Kimber 1911, calibre 45, com apenas 7 balas. E ele vai usar essa arma para poder fazer o seu ataque final em busca de Santino D'Antonio. E essa arma, diga-se de passagem, é uma arma clássica. A Kimber é uma arma que, dentro do mundo das armas de fogo, é considerada uma marca de grife para essas plataformas 1911. Talvez sejam as 1911 mais desejadas pelos atiradores do mundo inteiro, pela qualidade da execução, o acabamento. Mesmo sendo um projeto antigo, de 1911, ainda é uma arma que é do gosto de todo atirador. John Wick vai pegar essa Kimber 1911 e gastar 7 balas em menos de 2 segundos, matando alguns dos primeiros capangas. E aí começa uma cena alucinante, onde o John Wick vai trocando de arma, ele vai usar várias armas diferentes, ele vai usar Glock, ele vai usar SIG, ele vai trocar carregador, ele vai achar outros personagens que é 1911, vai fazer recarga. Inclusive tem uma cena onde ele performa uma belíssima recarga com sua Kimber 1911 e faz um press check por cima ali do Bivertail, um movimento muito estiloso e que chamou a atenção de todo mundo. E sim, toda 1911, calibre 45, independente da marca, tem os carregadores compatíveis entre si. E de repente nós vemos vários capangas iguais. Eles têm a mesma barba, o mesmo corte de cabelo e usam rifles SIG Sauer 550, 551, 552. Alguns estão sem mira e, diga-se de passagem, esse cara aqui não precisava nem estar acionando o safety da arma, porque ele está sem munição. E aqui a gente começa a ver que o filme já está chegando no final, o editor já perdeu a paciência e essa cena do espelho, apesar de ser muito bonita do ponto de vista da filmagem, é uma cena que eu não sei como é que eles conseguiram fazer para não aparecer a câmera em momento nenhum, mas tem vários erros de continuidade ali. Como eu falei, John Wick vai trocando de arma várias vezes, às vezes a 1911 dele acaba a munição e na cena seguinte ela aparece com mais uma ou duas balas. Que hora que ele está com uma SIG P320, de repente ele está com a 1911 de novo, mas eu acho que o erro mais bizarro aí é quando está quase no final da cena, Santino foge e o braço direito dele, aquela personagem mudinha, fica para trás, percebe que está sem munição com sua Smith Wessel 1911 e aí ela resolve ir para cima de John Wick na faca. Então, nota mental, se você porta uma 1911, não saia de casa sem carregadores extras. E aí ela vai para a trocação com John Wick e é ferida mortalmente. Antes de morrer, John Wick é a revista e nós descobrimos que sim, ela tinha carregadores extras, ela só tinha esquecido. Então John Wick rouba a arma dela, pega um carregador e aqui a gente vê o início da decadência da série John Wick, na minha opinião. A gente já começa a ver que daqui para frente é só para trás. Enquanto John Wick chega no Continental e finalmente encontra Santino D'Antoni para fazer sua vingança e quebrar todas as regras do hotel, ele está com uma arma nova. Ele está com uma Kimber Super Carry com um compensador de recuo que não pareceu em nenhum outro momento do filme. Há um erro de descontinuidade enorme ali. Claramente houve um erro de edição grave. Muito provavelmente a cena do metrô lá que a gente viu com o Caspian era para ter acontecido em algum momento entre essa cena do espelho e a cena do Continental. Mas enfim, aqui a gente já vê que a série inicia o seu processo de derrocada. Todo aquele compromisso que havia com continuidade, com o realismo, com a capacidade das armas passa a ser abandonada e aí ele cai naquela armadilha do mais. É mais zumbi, mais tiro, mais arma, mais habilidade, mais efeitos especiais, mais explosão, mais tudo e aí o filme absolutamente se perde. E na minha visão, é o que eu acho que acontece com o John Wick daqui pra frente no capítulo 3 e no capítulo 4. Então essas foram todas as armas usadas no filme John Wick capítulo 2. E se você quer ser imune a vagabundo assim como o John Wick, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição pra você conhecer o meu curso online Antifrágil Segurança Urbana. É um curso onde eu ensino psicologia, criminal, eu ensino um pouco de criminologia e vitimologia. Você vai entender como funciona a mente do criminoso e vai aprender mais de 100 dicas de como se prevenir do crime em ambientes práticos urbanos, num restaurante, num hotel, num aeroporto. Sem sombra de dúvidas, um curso excelente pra você assistir com a sua família e assim fazer com que todos estejam mais seguros, compreendendo a mentalidade criminosa e aprendendo a como passar desapercebido como um fantasma pros olhares dos malfeitores. Link tá aqui embaixo na descrição pra você conferir com um preço especial pra você que assistiu esse vídeo. E se você quer que eu continue a série do John Wick, coloca aqui embaixo nos comentários. Eu acho que daqui pra frente nós teremos uma pausa pra falar de outros filmes nas nossas próximas sextas-feiras, mas se vocês requisitarem bastante, se esse vídeo tiver bastante like, bastante compartilhamento, eu volto pra falar da parte 3 e da parte 4 meio que a contra gosto. Mas mesmo sendo filmes assim que se perderam na série, continuam sendo excelentes filmes no que tange aos arsenais e as técnicas utilizadas. Então é isso aí, eu sou o Thiago Almeida, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no nosso próximo episódio.